Música Ele está chorando, ele está sozinho Ele sabe que o tempo já chegou Carrega nos ombros a maga tarefa De amar aqueles que não têm valor Abre seus braços e se entrega por você Chora em angústia, pois não sabe se você Vai aceitar o seu amor Com os braços bem abertos Cristo tem a sua vida O seu sangue nos convida A olhar o seu amor Quem seria assim capaz De abrir os braços e dizer Vem meu filho Eu preciso de você Com os braços bem abertos Cristo deu a sua vida O seu sangue nos convida A olhar o seu amor Vem meu filho Vem sem mais te demorar Com os braços bem abertos Eu morri pra te salvar Com os braços sempre abertos Eu estou a te esperar Eu estou a te esperar Só por você Jesus poderia Alisar os braços E deixar toda a humanidade Perecer Mas seu amor Foi maior que a sua razão Pois reconhece Pois reconhece Que sem Ele Nossa vida É um mal Sem solução Com os braços bem abertos Cristo tem a sua vida E o seu sangue E o seu sangue nos convida A olhar o seu amor Quem seria assim capaz De abrir os braços e dizer Vem meu filho Eu preciso de você Com os braços bem abertos Cristo tem a sua vida O seu sangue O seu sangue nos convida A olhar o seu amor Vem meu filho Vem sem mais te demorar Com os braços bem abertos Eu morri pra te salvar Com os braços sempre abertos Eu estou a te esperar Com os braços bem abertos Cristo deu a sua vida O seu sangue nos convida A olhar o seu sangue nos convida A olhar o seu amor Vem meu filho Vem sem mais te demorar Vem sem mais te demorar Com os braços bem abertos Com os braços sempre abertos Eu estou a te esperar Com os braços bem abertos Eu estou a te esperar Com os braços bem abertos Eu estou a te esperar Com os braços bem abertos Satanás e seus anjos Estão ativos Criando uma espécie de paralisia dos sentidos De modo a não serem ouvidas As admoestações, advertências e repreensões Ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração Transformando a vida Às vezes, é uma criança Que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes Que a semente preciosa Não cai em terreno fértil Para produzir fruto Testemunhos seletos Página 195 Boa noite Deu para ouvir, né? Então, acho que vocês ouviram direitinho Deixa eu repetir Boa noite Aê! Muito bom ver vocês aqui De forma presencial Com o objetivo de adorar E engrandecer o Senhor Nós já tivemos momentos de oração Momentos de louvor E eu gostaria de agradecer Aos adolescentes aí envolvidos No louvor E na banda Foi muito bom, viu? Parabéns Que Deus continue abençoando vocês E usando vocês Para engrandecer o nome de Deus E levar a gente Para mais perto de Deus Obrigado também pelo louvor Eu acho interessante Como que as coisas Sem combinar Se encaixam tão perfeitamente As músicas O louvor O minuto do Espírito profecia Todos esses momentos Se encaixam Com o momento Da apresentação Da palavra Hoje nós vamos falar sobre A videira E os ramos Então eu convido você A abrir a Bíblia Em João capítulo 14 Você também que está aí Da internet Nos acompanhando Eu te convido A abrir a Bíblia Se você tem uma Bíblia em casa Corre lá e pega ela Esteja com ela na mão Se você não tem uma Bíblia ainda Não fique sem acompanhar Abre uma aba aí Do navegador E digita João 15 E vai aparecer vários sites De Bíblia aí Para você acompanhar É importante Conferirmos na palavra de Deus O que está sendo falado Porque é desta forma Que nós temos a certeza De que o que está sendo falado Está de acordo Com a palavra de Deus Então é muito importante Fazer essa conferência João capítulo 15 Todo mundo abriu? Então vamos orar? Querido Deus Muito obrigado A tua palavra Está aberta Que o Senhor Venha abrir o nosso coração Aceitando os nossos louvores A ti E desta forma Pai O nosso coração Está pronto Para ouvir A tua palavra Nós te pedimos Com a certeza De que o Senhor Fará Com que saiamos daqui Preenchidos Com o teu querer Em nossa vida Em nome de Jesus Amém João capítulo 15 Jesus ele apresenta Uma parábola A parábola Do Da vinha Da videira E Dos ramos Jesus Jesus ele gostava Muito de parábolas Porque as parábolas Apresentavam Coisas do cotidiano E por meio das parábolas As pessoas conseguiam Fixar melhor O conhecimento Da verdade A parábola É um ensinamento Que não foi criado Por Jesus Muitos sábios Antes de Jesus Já utilizavam Esse ensinamento Mas Jesus utiliza Dessa 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 ferramenta literária Trazendo elementos Do cotidiano E Que significavam Algo Logo Eu não tenho E eu não consigo Eu não posso Levar Cada parábola De forma literal Então eu tenho que analisar O simbolismo Da parábola Assim como a profecia Então a parábola É simbólica Porque literalmente Eu não sou uma semente Ou espinho Ou terra Eu sou ser humano Eu não sou um ramo E Jesus não é literalmente Um pé de uva Então eu tenho que analisar De forma simbólica Toda parábola O outro ponto É que eu não consigo Desenvolver uma teologia A partir de uma parábola Então pegar por exemplo A parábola do Rico e do Lázaro Para desenvolver uma teologia De vida após a morte É um perigo tremendo Porque é uma parábola Se eu for levar Aquela parábola Ao pé da letra Então quer dizer Que o céu e o inferno Estão a distância De um braço Essa é a distância Do céu para o inferno Então eu tenho que perceber Que é uma parábola Então eu tenho que analisar O que significam Os símbolos Daquela parábola Jesus Ele começa Você me acompanha Aí a leitura Eu sou A videira Verdadeira E meu pai É O agricultor Todo ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta E todo o que dá fruto Limpa Para que produza Mais frutos ainda Vós Já estáis limpos Pela palavra Que vos tenho falado Permanecei em mim E eu permanecerei Em vós Como não pode O ramo Produzir fruto De si mesmo Se não Permanecer Na videira Assim Nem vós O podeis dar Se não Permanecer Diz Em mim Eu sou a videira Vós Os ramos Quem permanece Em mim E eu nele Este dá muito fruto Porque sem mim Nada Podeis Fazer Se alguém Não permanecer Em mim Será lançado Fora A semelhança Do ramo E secará E o apanham Lançam No fogo E o queimam Se permanecer Diz em mim E as minhas palavras Permanecerem Em vós Pedireis O que quiser Diz E vos será Feito Nisto É glorificado Meu pai Em que deis Muito fruto E assim Vos tornareis Meus discípulos Como o pai Me amou Também eu Vos amei Permanecei No meu amor Se guardardes Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Assim como também Eu tenho guardado Os mandamentos De meu pai E no seu amor Permaneço Tenho Vos dito Estas coisas Também chamado De parreira Ou videira Essa planta Era muito importante No tempo de Jesus Na verdade Nos tempos bíblicos Nós temos a primeira citação De pé de uva Sendo plantado Crescendo Colhendo E alguém Tomando O suco David Que é o suco de uva Ou na bíblia Chamado de vinho Nós temos a primeira citação Nós temos a primeira citação Depois do dilúvio Onde Noé Ele Sendo lavrador Ele planta Um vinhedo E toma O suco de uva Até o ponto De Embebedar E aí Algumas coisas ruins Acontecem Como a maldição De um filho E consequentemente De uma Uma série de nações Vivendo ali Na região de Canaã Na bíblia O suco de uva É traduzido Como vinho Mas a gente tem que perceber O seguinte Quando a gente vê a palavra Vinho na bíblia A gente não pode Automaticamente Transferir para o vinho De hoje Porque o vinho de hoje É alcoólico O vinho da bíblia Para produzir álcool Ele tinha que passar Por um processo De fermentação O que era Algo natural Dado a questão De que eles Não tinham A forma De armazenamento Para conservar As propriedades Naturais Do suco de uva Então não tinha geladeira Então eles pegavam O vinho Colocavam em Odres Ou talhas De pedra Odres de barro Ou dentro Do couro Do estômago De um animal Limpo E conservavam ali Até dar Para tomar Quando eles Vinham Que estavam Já com o processo De fermentação Muito avançado E querendo Fazer a vontade De Deus Eles descartavam Nunca foi Da vontade De Deus Que as pessoas Tomassem Alguma bebida Alcoólica Porque o álcool Modifica A nossa compreensão Das coisas A nossa percepção Das coisas A nossa inibição Para falar Ou deixar de falar Alguma coisa Fazer ou deixar De fazer Alguma coisa Então Deus Quer que as nossas Faculdades mentais Estejam 100% Então o segredo Que a gente Percebe na Bíblia É o conselho Que Salomão Dá Não olhes Para o vinho Quando ele Se mostra Vermelho O processo De fermentação Mudava a cor Da bebida De vinho Para Avermelhado E aí ele já Sabia Vermelho Já é um negócio Que eu não devo Nem olhar para ele Porque no fim Vai picar Como uma serpente Eu vou ter ferida Sem causa Eu vou acordar Em um lugar Que eu não queria Eu nem percebi O que aconteceu Comigo Que é o processo A questão Da embriaguez No Novo Testamento A gente tem vários Conselhos Para a pessoa Não se embriagar Para estar Sóbria Então eles tinham O costume de plantar Para beber O suco de uva Puro Sem fermentação Era Era Uma planta Bem conhecida Do cotidiano De Jesus E as pessoas Percebiam ali A forma Como era Cultivada Existia uma técnica Que era O enxerto Onde eles Pegavam Uma sebe Mais resistente Às vezes Mais antiga Que dava Bastantes frutos Mas que os Galhos Os ramos Já estavam Um pouquinho Fracos E então Eles cortavam Estes ramos E colocavam Galhos Ou ramos De uma parreira Mais nova Que aí Eles tinham a certeza De que os ramos Iriam produzir Frutos Esse enxerto Acontecia De duas maneiras Ou pegava Uma sebe Novinha Curta De mais ou menos Uns 45 centímetros Ali grudado No chão Já nascendo O pé de uva Já nascido Cortava ali Talhava no meio E pegava o galho De uma parreira nova E fazia Aquele enxerto ali Ou Uma sebe Mais antiga Já toda Enramada E cortavam Alguns galhos Que não estavam Produzindo tanto E enxertavam Galhos Novos Eu acredito Que Jesus Estava se referindo A essa segunda Forma De enxerto Mas de qualquer forma Para estar ligado A videira Tinha que fazer Um enxerto Você tinha que estar Ligado Tinha que cortar A videira Tinha que cortar Você E enxertar Detalhe Em relação A esse enxerto O galho Não era grande Era O menor Possível O tamanho Do galho Quando a gente Analisa A nossa natureza Não aproveita Muita coisa Então não ficava Não tinha folha Neste galho Era um toquinho Assim Pegava um toquinho E enxertava A partir do zero Praticamente Começava a produzir Folhas Ramos E Consequentemente No seu devido tempo Frutos Todo processo De mudança Requer Abandono De coisas Antigas E para estar Ligado A Cristo Nós precisamos Abandonar Hábitos Ações Pensamentos Que estão Em desacordo Com a vontade De Deus Esse processo De estar ligado A videira De estar ligado A Cristo É um processo Que tem um propósito E um objetivo O objetivo É me preparar Para ser um cidadão Celestial E assim como Qualquer nação Para entrar nela Existe uma série De pré-requisitos Tem nação Que exige o visto Você tem que correr Atrás do visto Antes de sequer Entrar no avião Porque senão Você não entra E tem uma série De coisas Que são exigidas Para poder Entrar naquela nação E tem nações Que são mais rígidas Do que outras Para permitir Estrangeiros Entrarem nelas De todas as nações A nação celestial É a mais rígida De todas Não é fácil Com o meu pensamento Pecaminoso Eu não entro Com minhas ações Pecaminosas Eu não entro Por mim mesmo Eu não consigo entrar Eu preciso De um agente De imigração Que conhece Os processos legais Para que eu entre Naquela nação O nome desse agente De imigração É Jesus Sem Jesus Nós não conseguimos Entrar No céu É impossível Não tem como Se você está pensando Em entrar no céu Sem Jesus Não dá certo Você não vai conseguir Como assim? Que absurdo Eu sou cristão Mas não adianta Entrar no céu Querer entrar no céu Mas você não conversa Com Jesus Todo dia Você não estuda Sobre Jesus Todo dia Você não ouve As coisas De Jesus Todo dia Aí você e eu Queremos passar A eternidade Com Jesus Então eu volto a falar Sem Jesus É impossível Entrar No céu Para entrarmos No céu Para irmos Para o céu E sermos salvos Nós precisamos Seguir Esses três passos Do processo De plantio E colheita De um pé de uva Primeiro processo Enxerto Estar Ligado A Videira O primeiro passo É reconhecer Quem é Jesus É conhecer Jesus E é aceitar A Jesus Como salvador Da sua vida E da minha vida Este é o primeiro passo Nós temos Várias versões De Jesus Espalhadas pelo mundo Mas só existe Um Jesus O criador Dos céus E da terra Deus Que mesmo Sendo Deus Decidiu Virar Homem Para salvar A humanidade Só existe Só existe um Jesus O que por meio Da sua morte Na cruz Nos dá A possibilidade De vivermos Eternamente E de fato Estarmos Voltando Ao plano Que Deus Idealizou Só existe um Jesus O que encarnou O que nasceu De uma mulher Que nunca havia tido Relações Íntimas Porque o nascimento Dele foi de forma Miraculosa Por meio do Espírito Santo O que cresceu Como uma criança Aprendendo as coisas Até ter de volta Aquele conhecimento De que ele É Deus E veio ao mundo Para salvar a humanidade Até perceber De forma completa A sua missão Este Jesus Que não desistiu De Com os braços abertos Entregar a vida Por mim E por você O Jesus Que entregou Os dez Mandamentos Para Moisés Escritos com o próprio Dedo dele Em duas tábuas de pedra É o mesmo Jesus Sim É o mesmo Jesus Se você me acompanhar Em João 8 Verso 58 Você vai ver Na sua e na minha Bíblia Jesus respondendo Aos fariseus E falando Em verdade Em verdade Vos digo Antes que Abraão Existisse Eu Sou Para a gente fazer Uma análise Desse texto Eu tenho que ir lá E eu gostaria De te pedir Para me acompanhar Em Êxodo Êxodo O segundo livro Da Bíblia Capítulo 2 Êxodo Capítulo 3 Verso 2 Apareceu-lhe Para Moisés O anjo do Senhor Palavra hebraica Palavra hebraica Malak Adonai O Senhor Na maioria Das Bíblias Vai estar Toda em maiúscula Então Indica que A tradução Do tetragrama sagrado O nome De Deus Esse nome No antigo testamento Só aparece com O anjo do Senhor O Espírito do Senhor E o Senhor Deus O Pai O Filho E o Espírito Santo O verso 4 Vai dizer claramente Quem é o anjo do Senhor Vendo o Senhor Que Ele se voltava Para ver Deus Do meio Da sarsa O chamou E disse Moisés Moisés Ele respondeu Eis-me Aqui Então o que Moisés está dizendo? Que o anjo do Senhor É Deus O anjo do Senhor Chega para Moisés Quando ele é questionado Moisés questiona Para o anjo do Senhor Que é Deus De acordo com o texto Que nós estamos lendo Quando eu for Até os Os meus E eles vão perguntar Qual o seu nome? O que que eu direi Para eles? O verso 13 O verso 14 O anjo do Senhor Deus Responde para Moisés Eu sou O que sou Disse mais Assim dirás Aos filhos de Israel Eu sou Me enviou A vós Outros O que que Jesus Está dizendo Para os fariseus? Que ele É Deus O mesmo Que apareceu Para Moisés Na Sassardente É isso que Jesus Está dizendo Para os fariseus Em João 8 Verso 58 Esse mesmo Jesus É o único Que aparece Por favor Me acompanhe Em João Verso 1 João capítulo 1 Que João Começa Falando o seguinte No princípio Era A palavra Você vai ver Traduzido aí Em algumas bíblias O verbo A palavra logos A melhor tradução É palavra Mas o verbo Não é uma tradução Ruim Porque verbo É uma palavra Agindo E o sentido É justamente isso É a palavra Em ação A palavra Estava Com Deus E a palavra Era Deus O verso 2 O verso 2 fala Ele estava No princípio Com Deus A palavra Verso 3 Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dela Da palavra E sem ela A palavra Nada Do que foi feito Se Fez Todas aqui A palavra Panta Que quer dizer Tudo mesmo Tudo que existe Foi criado Por meio de Jesus Logo É impossível Jesus ter sido Criado Pelo Pai Ele tem que ter Existência De si Mesmo Ele tem que ser O Criador Porque tudo que existe Tudo que foi criado Foi criado Por intermédio Dele Ele é o Criador E como é que a gente Sabe disso? Pelo texto que a gente Está lendo A vida estava nele Verso 4 Logo Essa vida Não foi derivada De outra pessoa A vida Estava nele E ele era a luz Dos homens Ele era a luz Dos homens Verso 10 O verbo Ou a palavra Estava no mundo E o mundo Foi feito Por intermédio Dele Mas o mundo Não O conheceu Veio para o que era Seu E os seus Não o receberam E o verso 12 O apóstolo Continua falando Mas a todos Mas a todos Quanto O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Aos que creem No seu Nome Voltando ao João Capítulo 15 Eu só consigo Ter acesso A salvação Por meio Do Deus Filho O Deus Homem Que morreu Por mim E me deu A oportunidade De me tornar Justo Diante Do Pai Eu só consigo Ser salvo Se eu conhecer A Jesus Se eu Confessá-lo Diante dos homens E aceitá-lo Como meu salvador E o senhor Da minha Vida O Jesus Da Bíblia É o Jesus Que dita As regras E eu Como servo Obedeço Não é o Jesus Que eu tenho A moral De botar ele No canto E exigir Alguma coisa Longe de mim Ele É o senhor E eu Sou o seu Doulos A palavra grega Que foi traduzido Como servo É melhor traduzido Como escravo Por conta Da minha natureza Ou eu sou Escravo De mim mesmo E do pecado Ou eu sou Escravo de Cristo Eu não tenho Como Ser outra coisa Eu sou A videira Verdadeira O meu pai É o agricultor Todo ramo Que estando Em mim Não der frutos Ele o corta E todo o que dá Fruto limpa Para que produza Mais frutos Ainda O primeiro passo Para a salvação É estar ligado A videira Depois que o agricultor Pega o ramo Não importa o tamanho dele Corta tudo o que é indispensável Tudo o que vai prejudicar O crescimento daquele ramo Tudo o que vai impedi-lo De produzir frutos E reduz aquele ramo A um pedacinho Desse tamanho Enxerta Aquele ramo Começa Ao processo De se grudar A videira E Começar A produzir Folhas Para depois Produzir Frutos O segundo passo É Permanecer Nele Muitas pessoas Foram enxertadas Muitas pessoas Abandonaram Muita coisa Para seguir a Cristo Só que em um determinado Momento da vida Circunstâncias Externas Ou internas Fizeram com que Essas pessoas Se afastassem De Jesus Talvez seja Essa sua realidade Que está nos acompanhando Aí da internet Você Viveu a experiência De estar ligado A videira A alegria De servir A Jesus Mas por qualquer Outros motivos Que você sabe Você se afastou Dos caminhos de Deus E fica Tentando Preencher O lugar De Cristo Com outras Coisas O lugar De Cristo Só é preenchido Por Ele Porque é O lugar De Deus Só Deus Preenche O lugar Dele Nada Mais consegue Preencher O lugar De Cristo Talvez Seja a realidade De você Que está Aqui Jesus Ele conta Em Mateus 13 A gente não consegue Ler Por conta Do tempo A parábola Do semeador A partir Do verso 1 E Ele fala Que o semeador Ele começa A semear A semente A semente É a mensagem Do evangelho Que todos Nós recebemos Se ainda Não o recebemos Iremos receber Mas o fato De estarmos Aqui sentados Mostra que nós Recebemos A semente Do evangelho E os tipos De solo Somos nós Sim Somos nós Aqui Sentado Aqui Eu em pé Aqui Não é garantia De que eu sou Terra boa Tá Caminho Né A estrada Terra boa Pedra Espinho Esses são os tipos De solo Pessoas que ouvem A mensagem Ouvem as boas Novas da salvação Ouvem o evangelho Que é o poder De Deus Para a salvação Só que Os espinhos Sufocam A planta Da verdade E matam E a verdade Não tem Não consegue Produzir frutos A pedra Com sua pouca terra Não consegue Desenvolver Raiz No fruto Na semente Da verdade E sem raiz Um ventinho De problema Um ventinho De heresia Me afasta De Deus O caminho Tem até terra Mas além de estar Dura Por tanta gente Passar ali Tem pessoas Passando E aí as pessoas Conseguem Dessuadir-nos De seguir a Cristo E de seguir A verdade O único terreno Que vinga É a terra boa Cultivada Fofinha Regada No seu devido Tempo Aí a planta Da verdade Consegue crescer E produzir Frutos Então o segundo Passo Para alcançarmos A salvação Em Cristo Para entrarmos No céu É permanecermos Ligados À videira É entender Que sem Cristo Nós não podemos fazer Absolutamente Nada Nada que importa Nada que vale a pena Ser feito Sem Cristo É impossível Nós precisamos Estar ligados A Cristo E aí é o processo Que a Bíblia chama De santificação Sem a santificação Nós não conseguimos Ver a Deus Um Deus santo Vai encontrar Pessoas santas Tá Você estava falando Que eu vou conseguir Viver nessa terra Sem pecado Eu vou conseguir Lutar contra o pecado E abandonando Um por um Com o poder de Jesus É isso que eu estou dizendo Esse processo Pode levar A minha vida inteira Na verdade Vai levar A minha vida inteira Vou deixar De lutar Contra a natureza Pecaminosa Quando Jesus Aparecer nas nuvens Quando em um piscar De olhos De acordo com 1 Coríntios 15 Ele me transformar E o corpo Corruptível De corrupção De natureza Pecaminosa Se revestir De corpo Incorruptível Aí eu vou deixar De lutar Contra a natureza Pecaminosa Mas até lá Eu tenho que estar Ligado a Cristo Para que ele me ajude A vencer Cada um dos meus Defeitos de caráter Cada um dos meus pecados Eu não posso Desistir O grande X Da questão Para a salvação Da maioria Que estarão no céu Eu falo a maioria Porque muitas pessoas Descansaram em Cristo Até mesmo antes De atingir Um ano Dois anos Cinco Dez anos O grande X Da questão Para a maioria Que vai estar no céu Não é o fato De não terem pecado E sim o fato De não terem Desistido Desistido Ah, mas a pessoa Falou mal de mim Não desista Ah, mas eu Pequei contra a pessoa Não desista Ah, mas o meu pecado Não tem perdão Quem que te disse isso? Quem que te disse isso? Não Desista Esteja ligado A videira Primeira João Capítulo 2 Vamos abrir lá Está pertinho De Apocalipse Primeira João Capítulo 2 Verso 1 Filhinhos Estas coisas Estas coisas Vos escrevo Para que não Pequeis Não há desculpa Para o pecado Pecado é pecado Desobedecer a lei É desobedecer a lei Não existe essa De que a lei Foi abolida De que a gente Está vivendo sem lei Estas coisas Vos escrevo Para que não Pequeis Só que o texto Não para por aí O texto continua, se todavia alguém pecar, temos advogado no céu Jesus Cristo, o justo. O que é que Jesus Cristo é? Verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se o mundo inteiro quisesse ser salvo, confessasse o nome de Jesus e buscasse ser fiel aos seus mandamentos, seriam salvos. Só que o verso 9 do capítulo 1 de 1 João, aí mesmo pertinho, 1 João 1, verso 9, diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O problema é que a gente está vivendo em um mundo e entrando nessa onda de que não existe mais pecado. De que tudo pode, de que o que importa é ser feliz. Qual é a felicidade? A felicidade de Instagram? Porque lá no Instagram, todo mundo está feliz lá. Todo mundo é bem sucedido, todo mundo tem bons relacionamentos, só nas postagens, porque nos comentários não. Nos comentários a gente vê a realidade da vida. Eu gosto de ver os comentários das postagens. É ali que a gente vê a treta acontecer, a vida acontecer. As divergências de pensamentos, de ações. Mas nas publicações está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, está todo mundo realizado. O que mais tem é especialista em casamento. Não é? Sabe o que importa para a gente? Não é buscar a nossa felicidade. É buscar a nossa santidade. É por meio da santificação, é por meio do convívio com Cristo Jesus, que eu vou sendo transformado à imagem e semelhança novamente dele, o meu Criador. Nós não devemos buscar a nossa felicidade longe de Cristo. Porque feliz é, de fato, aquele que faz a vontade de Deus. Feliz é o que faz a vontade de Deus. Apocalipse 1 é o que fala isso. Abre aí. Está aí pertinho mesmo. Verso 3. Bem-aventurado. A palavra aqui é macarios. Tradução. Feliz. Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feliz é quem ouve a palavra de Deus e pratica. Guardar quer dizer permanecer nela, praticar, obedecer. Feliz é aquele que percebe que o tempo da volta de Jesus está próximo. Feliz é aquele que se liga à videira. Entregando a vida a Jesus. E permanece nela. Permanecer em Cristo significa tomar tempo diário para Ele. Conhecê-Lo de fato. Quanto tempo você e eu passamos estudando a Bíblia? Orando a Jesus. Ou a nossa oração costuma ser aquela que, se eu falasse a mesma do ano passado, deste mesmo dia, está valendo. Porque é a mesma coisa. É a mesma repetição. Quanto tempo nós passamos com aquele que dizemos para os outros que queremos passar a eternidade. Tome tempo para Cristo. Tome tempo para estudar a Tua Palavra, a Bíblia. Tome tempo para orar. Conversar com Ele. Expor os seus problemas para o Senhor. Expor os seus problemas para Ele. As suas fraquezas para Ele. Confessar os seus pecados. Tendo a certeza de que Ele não só ouve, como perdoa. E tem o poder para te transformar. Para você e eu conseguirmos abandonar aquele pecado. E vencer. Ser mais feliz. Tome tempo para Jesus. Tome tempo para Jesus. Permaneça nele. O último passo para alcançarmos a salvação é produzir frutos. Imagina um agricultor que deseja sustentar sua família por meio da agricultura e planta determinada árvore frutífera e a árvore se recusa a dar frutos. É possível? Consegue? O que vai acontecer com essa árvore? Que está ocupando lugar no solo do agricultor. Parece ser dureza da parte de Jesus ao Ele... No segundo verso, logo na sequência de falar que Ele é a videira e o Pai é o agricultor, Ele fala assim, Ah, o ramo que não produzir fruto, este é cortado. É aquele Jesus de amor que a gente ouve, não é? Que aceita qualquer coisa. Que eu posso fazer qualquer coisa e está tudo bem. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. Mas todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que produza ainda mais frutos. Produzir frutos. Jesus termina a parábola do semeador falando que aquelas sementes que caíram em boa terra cresceram e produziram frutos. O que quer dizer produzir frutos? O que é o fruto no reino de Deus? O fruto é o resultado do trabalho do galho. Quem é o galho? Nós. Então, o fruto é o quê? As pessoas que nós trazemos para Cristo. É por isso que em Mateus, capítulo 28, Jesus, Ele apresenta uma ordem para os teus filhos. Todos nós. Todos nós. Você que ainda não foi batizado, o convite é para que seja batizado e produza frutos. Você que já foi batizado, a ordem é para que você produza frutos. Todos nós recebemos essa ordem em Mateus 28, verso 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que o diabo quer que aconteça conosco, como igreja? Que não produzamos frutos. O que Deus quer de você e de mim? Que produza frutos. O que nós aprendemos com essa parábola? É impossível para aquele que realmente experimenta a alegria da salvação. É impossível para esta pessoa não irradiar essa salvação para outras pessoas. É impossível não produzir frutos. É impossível. Eu e você não conseguimos, permanecendo em Cristo, ficar sem produzir frutos. O problema é que tem muitos galhos grudados na videira, mas estão distantes da videira. Acontece que Paulo, quando ele fala sobre este tema, ele utiliza outra planta, que é a oliveira, em Romanos do capítulo 9 ao capítulo 11. Ele fala que existem muitos galhos lá fora querendo ser enxertados, precisando ser enxertados. E nós aqui, segurando o lugar desses galhos, sentados no banco da igreja, sentados no sofá da casa, com uma aba aberta no programa da igreja, e outra aba em sites ilícitos, errados. Saindo daqui e deixando de ser cristão da porta para fora, não testemunhando do amor de Jesus, isso só evidencia uma coisa, nós não estamos permanecendo na videira. Não estamos ligados na videira. Nós precisamos estar ligados na videira. Isso só evidencia que a nossa pátria, de fato, não é o céu. Continua sendo aqui. Nós matamos e morremos por coisas terrenas. Perdemos a amizade com pessoas por coisas terrenas. Ferimos pessoas por coisas terrenas. E esquecemos que a nossa pátria é o céu. Quando nós entendemos que a nossa pátria é o céu, nós produzimos frutos. Nós oramos a Deus. Senhor, me deixa salvar mais um. Senhor, coloque em minhas mãos a possibilidade de apresentar a salvação para outras pessoas. Entenda, Deus te chamou para levar a salvação para outras pessoas. Ele não só está te salvando do pecado e da morte eterna. Ele está te dando um privilégio de estar no céu. E olhar ao seu redor e ver pessoas que, pelo seu esforço, pelo seu testemunho, pela sua pregação, estarão lá. E se não fosse por você, elas não estariam. É um privilégio para mim e para você, anunciar a salvação para as pessoas. É uma alegria. Então, quando Deus fala que o ramo que não produzir fruto é cortado, Ele está entendendo, Ele está transmitindo que eu, como ramo ligado à videira, tenho uma missão. Uma vez salvo das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, eu tenho a missão de levar a salvação para outras pessoas. Mas a pergunta que eu faço para você e para mim é, eu já fui salvo? Eu já experimentei a alegria da salvação? Ou a minha matrícula só ficou na matrícula? Tem pessoas que se matriculam na escola ou na faculdade e depois não vão fazer nenhuma matéria. Não estudam para as provas, perdem as matérias e acabam repetindo de ano ou desistindo. O batismo por si só não tem função nem valia se nós não permanecermos ao lado de Cristo. O batismo é o primeiro passo. É importante, é necessário. Se eu não for batizado, eu não entro no reino de Deus. É só ler Mateus, João capítulo 3, verso 5. Mas se eu não permanecer em Cristo e não produzir frutos, este batismo não vai ter representado nada em minha vida. O que que Deus quer que saiamos daqui? Decisão. Você é um ramo que pode estar fora da videira. A primeira decisão é estar ligado à videira. Não existe outra. A videira é Cristo. João 14, verso 6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O primeiro passo é permitir que Jesus faça um enxerto na sua vida. Ah, mas tem tanta coisa que eu gosto de fazer. O que que você prefere? Fazer o que você gosta? Ou fazer o que o seu Salvador gosta? Ah, mas eu acho que isso não tem nada a ver, bom. Esses questionamentos eu faço assim, ó. Senhor, eu vou ser fiel. Lá no céu, se eu ainda tiver com esses questionamentos na minha mente, eu te pergunto. Mas está na palavra, eu vou questionar o quê? O segundo passo, permanecer nele. Permaneça em Cristo. Você que já foi enxertado, entenda, você precisa desenvolver um relacionamento com Cristo. Tome essa decisão agora, Senhor, eu quero desenvolver um relacionamento contigo. Ou você não cansa de aparentar uma coisa que você não é? De representar para as pessoas uma coisa que Deus sabe que você não é? Mas e aí? Você vai abandonar? Não. Seja. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Levante a bandeira de Cristo, do seu Salvador. Se relacione com Ele. E por fim, se disponha a produzir frutos. Tem muita gente sedenta. Tem muito juvenil que só vai conhecer a verdade por meio do seu amigo juvenil. Tem muita adolescente que só vai conhecer a verdade por meio do seu amigo adolescente. Você que é juvenil, você que é adolescente. Não espere ficar adulto para pregar o Evangelho, não. Para produzir frutos, não. É agora. É neste momento. Levante a bandeira de Cristo para as pessoas. Independente das opiniões dos outros. Se eu espero ficar velho ou adulto para fazer algo para Cristo. Eu vou me deparar com a realidade de que eu vou estar velho demais para fazer algo para Cristo. Vai passar. Nós temos um códigozinho que aparece desse lado aqui. Você que está nos acompanhando da internet. Jesus, Ele está fazendo um convite para você. Não deixe passar este momento. Aceite o convite. Nós entendemos que o futuro nós não conhecemos. Mas aquele que conhece, fala para mim, para você, que a decisão tem que ser hoje. Então, não recuse a salvação que Jesus está te oferecendo. Manda uma mensagem para a gente. Aprenda mais sobre a palavra de Deus. Decida seguir a Jesus. Eu sei que nós temos aqui muitas pessoas que estão nos acompanhando, que estão neste processo. Que estão estudando a Bíblia, que estão frequentando a igreja. Não percam a oportunidade de estudar sobre Jesus. De aprender qual é a vontade dEle. Eu gostaria de te pedir para ficar em pé neste momento. Todos vocês. E você vai fazer uma oração para Deus. Porque eu não quero que você e eu saiamos daqui sem decidirmos. Senhor, eu não sei em qual fase você vai estar deste processo de plantio. Se você precisa estar ligado à videira, ore a Deus para que você esteja ligado à videira. Tome a sua decisão. Aceite Jesus como seu salvador. Entregue sua vida a Ele. É isto que importa. Ele quer te salvar. Você não está aqui à toa. Não foram acasos que trouxeram você aqui. Você aqui. Se você está no processo de que precisa permanecer ligado à videira. Faça essa oração para Ele. Peça forças para Jesus. Para que você possa servir a Ele mais. Para que você possa entregar a Ele o melhor louvor, a melhor adoração. Então, se você está no processo que precisa produzir frutos, faça a oração a Deus. Vou te dar alguns segundos para você fazer essa oração de todo o teu coração a Deus. E eu finalizo orando aqui. Amém. Querido Deus. Nós não temos palavras para agradecer o teu grande sacrifício por nós. Não entre em nossa mente como que um Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, decidiu por amor a um planetinha pequenininho no meio do universo, que se rebelou contra ti. Decidiu morrer por nós. Decidiu deixar as vestes celestiais no céu, no teu santo trono de glória. Se transformar em um ser humano. Passar por todas as vergonhas que o Senhor passou. Todo o sofrimento que o Senhor passou. E a morte vexatória e terrível que foi a morte de cruz. Para morrer pelos nossos pecados. Nós não temos palavras para agradecer. Porque sem o Senhor nós estaríamos perdidos. Sem o Senhor talvez nem vivos estaríamos. Ou nem teríamos chegado a existir. Se nós existimos. É porque o Senhor morreu na cruz por nós. E nós queremos neste momento retribuir, ó Pai. Com a única coisa que nós temos. Com a única coisa que nós podemos fazer. Que é entregar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos consagrar a nossa vida a ti, ó Pai. Senhor, se há pessoas aqui. Ou nos acompanhando pela internet. Que estão afastadas de ti. Ou que ainda não tomaram a decisão de estar ligados à videira. Que o Senhor possa tocar nos corações. Tirar aquilo que impede. E aceitar, ó Pai, essas pessoas. Para fazerem parte do teu rebanho. Nós também queremos te pedir, ó Pai. Para que possamos permanecer ligados a ti. Que possamos desenvolver momentos de comunhão contigo. De estudo da tua palavra. Perceber que nós somos transformados pela contemplação. Por conhecer a verdade. Que possamos, ó Pai, desenvolver a nossa fé. E a tua palavra deixa bem claro que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E que possamos, ó Pai. Cumprir com o teu propósito para a nossa vida. Que é produzir frutos. Por meio da nossa vida. Da nossa escolha. Da nossa decisão. Possamos levar pessoas a ti. Possamos levar pessoas das garras do diabo. Possamos levar pessoas das consequências do pecado. Apresentando a tua salvação. Assim como o Senhor nos salvou. Que possamos salvar, ó Pai. Nos dá a oportunidade, ó Pai. Coloca em nossa frente pessoas sedentas de conhecer o teu Evangelho. De conhecer a Cristo. Que possamos ser usados por ti. E assim permanecermos em ti. E produzirmos mais frutos ainda. Leva-nos para nossos lares com a certeza dessa decisão. Permaneça em nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.